Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam pra minha conta, né? Minha filha não tem pix. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha, entendeu? Eu também tenho necessidade de serem supridas, cara. Também sou um ser humano, saca? As pessoas falam como se, ah, você tem uma filha deficiente, você não é um ser humano. Você não transa, você não faz mais nada. Minha filha tem paralisia cerebral, mas ela é super chata, cara. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema, velho. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e, ó, deixar alguém se virar, alguém tomar conta. Porque, tipo assim, já arrumei tanto problema já por causa dessa menina, já gastei tanto dinheiro e ainda é gente enchendo meu saco ainda na internet. Não tem paciência não, velho.